Eu conheço alguns dos escritórios de engenharia mais produtivos do Brasil e sei que eles dedicam algum tempo antes do projeto para acertar as bibliotecas e os padrões de detalhamento. Quer aprender com eles? Segue o vídeo! Nós vamos aprender a salvar os detalhamentos 2D com penas, tipos de linha, layers, textos, cotas, simbologias, hachuras tudo o que nós viemos produzindo nos últimos vídeos. Para salvar é muito simples. Em primeiro lugar, eu preciso ter apenas o que eu quero salvar na tela porque ele vai salvar absolutamente tudo que tiver na tela no momento que eu pedir para salvar. Então, se tiver algum lixo, apaga antes. Depois você pode vir aqui no canto superior esquerdo, no logo do Alplan e clicar em salvar e mostrar cópia como um fichário. Eu vou salvar dentro do fichário do escritório porque todos no meu servidor têm acesso. a esses padrões também e vou salvar, inclusive, por cima do que nós trouxemos no primeiro vídeo. Assim, ele vai substituir. Depois que você salvar, se você quiser, você pode deletar o que está na tela porque agora, a qualquer momento, você pode trazer de volta para cá da mesma maneira que nós trouxemos da primeira vez. Que é clicando com o botão direito aqui dentro depois vem em salvar cópia como arquivo de desenho. E aí você escolhe a Drawing File, o arquivo de desenho para você jogar o conteúdo dele. Vou jogar, por exemplo, aqui no arquivo de desenho número 3. Agora é só vir na árvore da estrutura, abrir o arquivo de desenho número 3 e fazer a alteração. Aí você pode salvar com o novo nome ou salvar por cima, como a gente fez agora há pouco. Esse fichário 2D eu considero como o mínimo que você precisa ter. Mas eu recomendo que você crie outros fichários, principalmente com elementos 3D. O próprio software traz alguns exemplos aqui na instalação. Se você acessar o Allplan Eng, você tem um de paredes, pilares e vigas. Então eu recomendo que você, antes de iniciar um projeto, faça um levantamento de que tipo de pilares você vai ter no seu projeto, que tipo de vigas, paredes. Faça um fichário assim. É simples e ao longo do projeto você vai ganhar produtividade, eu garanto. Talvez o primeiro fichário vai levar um pouco mais de tempo, que você vai querer configurar as cores, configurar as hachuras, mas os próximos você pega um fichário pronto, traz para a tela e altera apenas a espessura dos elementos e segue em frente. Se você trabalha, por exemplo, com obras de artes especiais, façam com longarinas, com placas pré-moldadas, com defensas e por aí vai. E você não precisa fazer antes de iniciar o projeto. Nesse caso, sempre que você fizer um projeto novo, que utiliza algum elemento novo, você salva esse elemento no seu fichário e aí você vai aumentando o seu fichário. Você já pode deixar a hachura aplicada no modelo 3D. A gente vai falar mais para frente sobre os atributos, mas você já pode deixar o modelo atributado e por aí vai. Faça o máximo de fichários possíveis. Confie em mim, ajuda bastante. Para finalizar, dois pontos importantes que você precisa saber sobre os fichários. Eles não aparecem quando você está lá no layout. Por isso, nós não incluímos itens que são exclusivos dos layouts. Por exemplo, as notas. Então, não vale a pena salvar aqui. Existe uma outra biblioteca onde a gente vai falar em uma outra aula para utilizar esses tipos de elementos. Você pode salvar modelos 3D, mas as armaduras, não. Você até consegue salvar com as armaduras, mas depois você não consegue trazer de volta para a tela. Então, não vale a pena. Existe uma outra biblioteca onde você consegue salvar o modelo, os detalhamentos e as armaduras. É isso. Eu espero que você tenha gostado do seu fichário. Use bastante, aproveite e não pare por aqui. Crie mais. Um forte abraço e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto